O Ministério Público Federal pede o bloqueio de quase 24 milhões de reais de Lula e do filho dele, Luiz Cláudio. O pedido se refere à ação contra os dois no âmbito da Operação Zelotes, em caso sobre a compra pelo governo... Professor Vila. ...de caça sueco, salvo. Isso, isso. ...dos caça suecos. É interessante destacar aí algumas questões rapidamente. Primeiro, essa compra não está esclarecida até hoje o porquê dos caças suecos. É muito estranho, primeiro ponto. Segundo ponto, teria um pé dessa compra, uma fábrica em São Bernardo do Campo? Prefeito Luiz Marinho, Dilma, o criminoso Lula, cadê a fábrica em São Bernardo do Campo? Então, primeiro, por que o caça suecos? Tem maracutaia aí, e maracutaia é de bilhões. Segundo, cadê a fábrica de São Bernardo do Campo? Terceiro, o Luiz Cláudio não é o Lulinha, é o Fábio. O Luiz Cláudio é aquele do marketing esportivo, lembra? Vamos lembrar todos nós que fez o Ctrl-C, Ctrl-V mais caro da história da humanidade. Ele copiou e colou, né? E dessa forma, ele acabou recebendo uma fortuna de uma empresa, supostamente por prestar serviço na área de marketing esportivo. Na verdade, ele recebeu propina em nome do pai. Ou seja, o criminoso, o pai, Luiz Inácio Lula da Silva, usou o filho para receber dinheiro sujo, dinheiro de propina. Portanto, a notícia se refere a esse fato. Nós estamos esperando até hoje os caças suecos. Isso daqui é uma bandaleira. Se tivesse um governo que honrasse a república, anularia a compra dos caças suecos.